É! Sextou! É hoje! Eu olho e não enxergo, né, cara de guaxinim? Aí bota lá, sextou! Mas sextaco que é dos outros, serrando até eu, fia! E pelo outro lado, quando tu tiver na rodinha de amiguinhos, bota pelo menos um litrão, né, monstro do biscoito, pra não ficar feio! Oxe! Não, fia! Melhor, viu, gata? E outra, o tiragosto, né, almoço não, né, janta não! Não, não! Ó, vem cá! Tu é da banda de reggae, é? Só reggae é o que é dos outros? Ah! Ah! Ó a tua música, ó a tua música! E olha a terra que chegou! E o tiragosto, o almoço, Saiu, me pira, mão e tudo! Tomou o meu caudinho de sururu! Ela serra e não perde tempo!